Características do cão Pitbull Pitbull não é uma raça agressiva Você pode ter ouvido que todos os cães desta raça são agressivos e zangados, mas isso está longe de ser verdade. A fama do cão Pitbull mau vem das brigas de cães que eram muito comuns nos velhos tempos, nas quais os criadores forçavam os animais a brigar entre si. Devido ao porte atlético, o Pitbull Perrier foi um dos mais utilizados nas lutas, já que são cães fortes e musculosos. No entanto, o comportamento do Pitbull tornou-se agressivo apenas porque o animal foi estimulado. Seja um American Pitbull Terrier, um Pitbull Monster, um American Staffordshire Pitbull ou qualquer um dos outros tipos, a agressão não é natural para o temperamento da raça. É super carinhoso e amigável o cão Pitbull não é apenas não agressivo, mas na verdade é carinhoso. Mesmo com sua força e aparência intimidadora, este é um filhote calmo e amoroso. Ele adora estar com a família e receber carinho. Você pode ter certeza de que quando o Pitbull é tratado com amor, ele retribuirá o dobro. Sua calma é tão contagiosa que a raça é frequentemente usada como cão de terapia. O Pitbull consegue fornecer um grande apoio emocional para aqueles que pretende lealdade é o seu nome do meio. A relação entre Pitbull e o seu dono é caracterizada pela confiança e lealdade. A raça se apega muito ao seu dono e com isso, se torna um companheiro de todas as horas. O cão Pitbull cria um vínculo de amizade muito forte, tornando-o se totalmente leal e disposto a proteger seu guardião. O American Pitbull Terrier é considerado um clássico do esporte, por isso também é uma ótima companhia para praticar atividades com o dono. O cão da raça Pitbull gosta de agradar o seu dono, é super apegado e o ama muito. Ele sempre tenta agradar. Portanto, eles são considerados cães muito obedientes. Eles aprendem truques e entendem o que você ensina com facilidade, pois ele quer mostrar que é capaz de atender as expectativas do proprietário e fazê-lo feliz. A raça Pitbull também é muito inteligente, o que facilita ainda mais sua grande capacidade de aprendizado. O treinamento de Pitbull costuma ser realizado sem problemas e traz muitos benefícios, já que evita possíveis comportamentos agressivos e ajuda a melhorar sua convivência com diferentes situações. O Pitbull Terrier é sociável como humanos, mas desconfiado com outros cães ama os humanos. O cão também pode perder a presença de pessoas desconhecidas no início, mas assim que se sente seguro, começa a confiar plenamente e a criar um vínculo de amizade. Com um bom processo de socialização do cão, ele se dá bem com qualquer pessoa e adora brincar com todos. No entanto, quando se trata de outros animais, o relacionamento nem sempre é tão bom. O cão Pitbull é geralmente mais suspeito na presença de outros cães. Portanto, o processo de socialização do Pitbull Terrier com outros cães é essencial para uma boa convivência. A socialização será mais eficaz se for realizada no estágio do filhote de Pitbull. O Pitbull é muito autoconfiante e corajoso, mas não é um bom cão de guarda e muito forte sabe disso, o que o torna um cão muito autoconfiante. No entanto, apesar de estar sempre disposto a proteger seu guardião, não conte com o Pitbull para ser seu cão de guarda. Como explicamos, a raça confia facilmente nos seres humanos. Portanto, em vez de desconfiar de uma pessoa que é uma ameaça em potencial, você pode realmente acabar se tornando seu amigo. Além disso, o Pitbull não late muito, então você dificilmente notará que há algum problema. O cachorro Pitbull é super brincalhão e tem uma ótima relação com criança. Sua característica marcante da personalidade do Pitbull é sua maneira divertida. O cão está cheio de energia para dar e adora brincar o tempo todo. Qualquer pessoa que tenha um Pitbull sempre precisa organizar um espaço na agenda para fazer atividades e jogos que o ajudem a gastar sua energia. Graças a sua personalidade búdica, a raça Pitbull se dá muito bem com as crianças. Normalmente, o cão e a criança se tornam grandes amigos e companheiros de brincadeira. Portanto, se você tem um filho em casa, não deve ter medo de ter um Pitbull. Mas lembre-se de que é sempre importante realizar uma socialização adequada com o cão e ensinar os limites dos jogos às crianças para que o relacionamento se desenvolva da melhor maneira possível, além de supervisionar todas as interações e jogos. Se você gostou deste vídeo, ajude nosso canal crescer dando seu gostei ou não gostei. E assine o nosso canal e até o próximo vídeo.